No Piauí não se pode criticar os políticos. Eles não aceitam de jeito nenhum que você, como jornalista ou como cidadão, faça considerações sobre o desempenho dos governantes, deputados ou caciques da política. No fim das contas, são sempre os mesmos indivíduos. Eu sofri na pele o peso por desafiar o coro dos contentes, por desobedecer a essa regra obscura, não escrita, mas que existe e está em vigor. Tenho muitos amigos jornalistas que simplesmente temem dizer alguma coisa e, no dia seguinte, perderem os seus empregos. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Fui editorialista, editor de municípios e de política, colunista, apresentador de rádio e de televisão, tudo isso antes dos 30 anos de idade e sempre campeão de audiência, sempre como figura requisitada. Desfrutei de grande prestígio durante muito tempo, até eles descobrirem que eu não fazia jornalismo de bajulação, de encomenda. Minhas entrevistas eram baseadas em fatos, em questionamentos. Eu não participava de festinhas com políticos. Nunca procurei de modo algum me nivelar a nenhum deles. Conviver nos salões do poder termina gerando a ideia de que pertencemos àquele lugar. E isso nunca será verdade. O lugar dessa gente é algo intocável. Só que eu não sabia a extensão desse poder e que ele vai muito além de toda a criminalidade que podemos imaginar. Fui demitido da televisão em que trabalhava, depois de apresentar denúncias contra o comando da segurança pública e do próprio governo do estado do Piauí. Depois de questionar pessoalmente o então presidente Lula sobre invasões de áreas de risco na zona norte de Teresina. Depois de denunciar publicamente os crimes contra o erário praticados pelo governador do PT. Fui transformado numa persona não grata para os meios de comunicação locais. Eles não podem sequer citar o meu nome. Correm o risco de ficar sem receber o dinheiro do adjutório mensal. O governo gasta nada menos que 4 milhões e meio de reais por mês com rádios, televisões, portais e jornais. Se eles mencionarem o nome Tony Rodrigues, no dia seguinte serão chamados a se explicar frente ao coordenador de comunicação do estado do Piauí. O governo gasta 50 milhões de reais por ano com essa gente, com essa conta. É dinheiro suficiente para construir um hospital maternidade todo ano. Mesmo assim, nós temos mais de 300 crianças natimortas anualmente na maternidade Evangelina Rosa. E meus colegas jornalistas não podem dizer absolutamente nada sobre isso. A não ser que haja uma calamidade, um grande protesto público ou manifestação de promotores. Coisa difícil de acontecer, cada vez mais difícil de acontecer por aqui. Apesar de tudo, nós vamos seguindo adiante. É assim que a vida nos quer. Caminhando sempre em frente. E eu conto com você aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Um grande abraço, peço que você se inscreva e deixe o seu gostei. Até o nosso próximo encontro.